Agora conta, vai Marilena, só pra mim, vai, qual o segredo? O segredo é fazer a mesma comida que a gente faz em casa, em grandes quantidades. Mantendo tempero, aquela mocharela em fartura, aquela salsinha, aquele orégano, tudo aquilo gostoso que tem em casa, tudo, tudo, tudo. O que tem em casa, só que a gente vai aumentando as porções, aumentando as quantidades e chega nisso aqui. Lembra da Hand Food? É a mesma loja, agora a casa de congelado, só que em grande quantidade. Sendo ali, ó, não vou falar mais nada, né, só vou te dizer que pra você fazer um kit como esse, composto de 20 pratos, desculpa, pra duas pessoas... São 20 porções pra duas pessoas, tá saindo por duas de 49, uma agora e uma daqui a 30 dias. Quanto eu gastaria se eu fosse comprar todos os ingredientes pro mercado e fizesse? Olha, quase o dobro, porque tem a perda, tem o valor que você paga mais caro, né, então sai quase o dobro. Nossa, uma loucura, gente. É uma economia que não tem tamanho. E esse aqui, me conte. Esse aqui é um kit vegetariano, tá? São oito porções pra duas pessoas, tá saindo por 29 reais. Tem pratos, assim, super gostosos que até quem come carne, quem não come carne, gosta, tá? Seria a brinjela parmigiana, talé, talé, alfesco, torta de queijo, coisas muito gostosas. Nham, 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 nham. 29 reais. E aqui, massa, você que não tem problema de engordar, quer real, entendeu? Quer caloria mesmo? É, primeiro, são cinco porções de massa, pinhoque, lasanha, caperete romanesca, raviola italiana, são cinco porções pra duas pessoas, 36 reais. Realmente, olha, primeira praticidade, chegou em casa, cansada, chegou visita, vem de semana, tira do freezer, colocou no forno, acabou. É como se você tivesse feito em casa. Você garante a qualidade, tá? Você vem até aqui, nós temos provinhas pra degustação, é uma cortesia da casa, você conhece, tá? Vem aqui, prova, rapidinho, esquenta, come. Não. E leva com certeza. Não faz água, olha, depois que você provar um, você vai comprar sempre. Avenida Rebouças. 2838, telefone 870105. Estacionamento próprio, cartão de crédito, entregamos então na São Paulo, tá bom? Casa do congelado, só se você tiver num regime de faquir. Ah, tem uns prontinhos da arte aqui, a gente nem chamou, mas tem. Tem prontinhos da arte também. Olha lá, menina, não tem jeito de escapar, casa dos congelados.